Fala galera, o World Sound Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui jogando de tiranossauro rex juvenil no realismo, no modo DV. Estou indo em direção àquele laguinho que a gente tem aqui na frente, porque é o único lugar que tem dinossauros se reunindo. Dá pra ouvir um monte de grito já também. Infelizmente a gente tem que ir pra lá, mesmo tendo vários carnívoros também, mas a gente precisa se alimentar, né? Senão a gente vai morrer de fome. Vamos seguir reto aqui então. Passar por essa floresta densa aqui, eu estou ouvindo muito carnívoros, sério. Muito mesmo. Mas a gente tem que ir pra lá. Acabei chegando aqui e já tem alguns ceratossauros ali na frente. Também tem uns halos ali, eu posso caçar aquele halo. Provavelmente, cara, eu vou ficar com fome, então eu vou ter que caçar. Assim eu já guardo a carcaça e também eu já vou tomar água depois. Vocês podem ver que tem muitos carnívoros aqui. Caraca, é um grupo grande. Estou sozinho aqui, eles não me viram ainda. Eu não sei se aquele grupo ali eu vou conseguir caçar, galera. Perigoso. Acho que é melhor eu ir tomar água primeiro. Vamos descer. Opa! Eu estava indo ali tomar água E agora eu vi que tem um tiranossauro rex ali, ó. Vamos tentar se enturmar. Vamos lá, vamos lá. Mandar amizade aqui pro tiranossauro. E aí? O tiranossauro vai sair? Vamos comer aqui, ó. Tem ali um grupo de halossauros. Ah, só que eu acho que é um T-Rex... Caraca, é um T-Rex macho, véi. Eita! Eita, calma aí, calma aí, fera. Um grupão... Caraca, o tamanho desse grupo de cerato. Periga, aqui está um grupão. Ah, eu não posso ficar com ele de tiranossauro. Ele é macho. Eu sou macho também. Então não dá. Vamos sair aqui, vamos nos afastar. Eu achei que era fêmea. Daí ia dar. Cara, tem um grupo gigante de halossauros ali, sério. Tem uns quatro. E tem três ceratos também. É meio ruim pra gente. É provável que eles vão querer nos caçar depois. Até por esporte, né? Não sei. E lá na frente tem o Uta. Eu estou vendo aqui. Mas bom, vamos tomar água aqui que a gente precisa. Vamos lá. Tomando água aqui de boa. Olha o pestaquinho. Vamos tomar água. Ou se banhar. Olhando em volta aqui pra ver se não tem nada. Não, só tem. É um halossauro, não era um Uta. Caraca, quanto halossauro. É a praia dos halossauros. Os caras estão comendo. Aí, já deu. Os caras estão comendo ali uma carcaça. Vou expulsar, pera aí. Ele já comeu a carcaça? Tinha uma carcaça de Uta aqui que era do ceratossauro. Só que o ceratossauro saiu. Acho que eles vão ficar com a minha carcaça ali. Vou caçar aquele halo, então. Vamos caçar aquele halo ali. Ih, ah não. Chegaram os outros. Ih, chegou os outros halos. Vamos recuar. Tinha um dinossauro no mato aqui. Opa, o pinto quer, rapaz. Ah, eles me expulsaram, velho. Ah, eu acho que é outro halo. Vou ameaçar. O que é, rapaz? Tá me ameaçando aí? Ih, galera. Tá, beleza. É melhor... É melhor não ameaçar, porque senão vai vir toda aquela família delossauro pra cima de mim. Vamos sair, então. E eu também já tô full comida aqui, então tá de boa. O que foi? O que foi? Já saí, cara. Ih, foi todo o grupo. Eu sabia. Olha ali, ó. Todos eles ali agora. Caraca, é muito halo, velho. Que isso? Muito halo e muito cerato também. Não vou mandar aqui pra cá. E o pior é que morreu mais uns três halos ainda por cima. Então tinha bem mais. Tinha um exército, praticamente. Deixa eu expulsar aqui. Só não sei se... Ai, ai, ai. Será que esses ceratos estão protegendo essa carcaça? Acho que eles estão protegendo aquela outra ali. Tá, tem os halossauros ali agora. Grupão de halossauros. Tem um grupão de ceratos aqui. Tem eu no meio dos dois. Não dá nem pra defender esse território. Sério. O bom é que aqueles halossauros ali tem duas carcaças. Então eles vão demorar pra chegar aqui. Tipo, querer pegar minha carcaça, no caso. Só os ceratosauros é minha preocupação. Eles são maiores que eu, por enquanto. Sou juvenil ainda. E daqui a pouco vai acabar aquela carcaça ali, ó. Certeza que eles vão querer me pegar. Quer dizer, vão querer pegar minha carcaça, né, no caso. Que nem era a minha, era de outro T-Rex. O T-Rex saiu, então agora é a minha. Fico observando aqui, ó. Olhando e volta sempre. Isso aqui vai dar ruim, galera. Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Olha isso. Tem cinco halossauros. Seis halossauros. Tem o ceratos aqui atrás também. Eu vou ficar na minha. Só tava... Só tava gritando... Opa, tá passando aqui, né. Opa, tá passando, né. É bem loucão. Vai embora, pá. Isso aqui tá hard, galera. Tá hard. Eu sei que eu fiquei de costas aqui pra família de ceratosauros. Mas eu sei que eles não vão me atacar. Eles podem me atacar já, porque eles estão a... Cinco metros de mim. Então se eles não atacaram até agora... Não tem porquê, né. Eles tão atacando outras coisas ali. Os piscitaquim. Eu queria pegar um desses halos sozinhos aí. Só pra ele ver o que vai acontecer com ele. Não tá lá afastado, né. Mas é meio perigoso aí. Os outros tão ali. E os ceratos tão aqui ainda. Ih, um já virou... Nossa, um já virou a carcaça. Carcassinha, né. Aquelas podres. Falta só mais um. Aí eu tenho certeza que eles vão vir pra cima aqui. Certeza. Ó o Piscitaquim aqui correndo. Olha o trike lá, véi. Ei, tá vindo um trike. Trike é meio territorial nesse jogo aqui. Pelo menos nesse server, no caso. Ih, acabou. Ih, acabou, galera. É agora. Acabou. Eles vão me expulsar aqui, certeza. Já vou ameaçar porque eu sei que eles vão vir. Ah é? Vai vir? Estou bucando. Ah, vai sobrar pra mim. Só tá eu aqui, solitário. Difícil. Um alossauro eu levo, tenho certeza. E eu tô crescendo já também. Eu tô, acho que do tamanho do ceratos ali. Olha isso, galera. Eles tão comendo ali freneticamente aquela comida. Ele ameaça? Ah, já acabou. Eu acho que eles têm mais uma carcaça ali atrás da árvore. Tô vendo um rabinho. Estão ameaçando. Estão ameaçando. Um contra cinco. O ceratos podiam me ajudar, né? Olha isso. Caraca. Tá sinistro, galera. Calma aí, Alu. Calma aí. Oh. Mordeu também. O ceratos aqui. Vamos pra lá. Estou mordendo. Eles tão querendo briga, galera. Eles tão querendo. Eles tão querendo. Olha isso. Eu sei que eu devia sair daqui. Oh, outro alo. Esse alo aí é diferente. Opa. Tô ameaçando ele também. É que ele é outro alo, né? Não sei se eles vão querer se enturmar com esse alo aí. Coitado. É o alossauro old. Tem um trike ali observando, né? Coitado com uma cara de mal. Olha, expulsaram outro alo. Olha, tem uns Baryonyx lá. Eu sei, galera, que eu devia sair daqui. Mas daí até eu encontrar outra carcaça... Na verdade é bom eu sair, né? Não tem o que fazer. Eles vão me expulsar do mesmo. Isso é certo. Não vou lutar com eles. Eles querem muito me expulsar. Sério. Eles tão gritando mesmo quando eu cheguei. Ah, é? Tu quer vir? Isso, vai pra lá. Mesmo quando eu cheguei eles querem me expulsar aqui já. Olha lá. Olha lá. Já saí, já saí, já saí. Já saí, já saí. Já saí, já saí, pô. Já saí. Ah, velho. Eu vou me expulsar dentro da carcaça. Ai, galera. O óbvio aconteceu. Tem um Alberto lá agora. Eu queria ver que eles serão atossauros lutando com esses alunos aí. Só pra ver quando é que é. Tá, eu vou passar aqui. Relaxa. E essa aí. Tá, eu vou ter que caçar alguma outra coisa. Vamos lá. Podemos calçar aquele Alberto. É, podemos pegar aquele Alberto. Espera ele tomar água, né? A gente pega ele. Vamos ver. Vamos lá. Vamos se agachar aqui, ó. Aí, ó. Toma. Toma. Esse alo clássico aqui já era. Volta aqui. Vamos pegar. Aí, ó. Olha o trike, olha o trike. Toma. 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 Aí, travou tudo. Não, travou tudo. Nossa. Peraí, peraí. Vamos me afastar dele aqui. Vamos se afastar, vamos se afastar. Ele tá sangrando. Aí, ó. Aí, já era pra ti. Aí, ó. Já era. Isso, deita assim, ó. Deita assim. Aí. Derrotei ele. Ai, tomei uma mordida só. Muito bom. E o cara... O trike, ele podia ter me dado uma cabeçada e me matado naquela hora ali, ó. E a gente foi quase derrotado por... E eu só fui mordido, na verdade, porque travou. Vocês viram, né? Só por isso. Vamos comer agora. Muito bom essa caçada que a gente fez. Eliminamos aqui o alossauro. Perfeito. A gente tava com fome ainda, vocês viram. Pronto. Agora eu vou deitar aqui, né? Recuperar um pouquinho. Ficar de boa aqui. Muito boa caçada. Agora os alossauros podem querer pegar a nossa carcaça, que eu não duvido nada. Sério. Só vou ter que recuperar aqui minha estamina. E também, né? O sogramento, principalmente. Ah, galera. Se eles vierem pra cima, querem pegar minha carcaça, eu vou ir pra cima. Tô nem aí. Pera que eu acho que eles querem mesmo, porque eles já acabaram a carcaça do alo lá. Só tenho que recuperar mais. Ó, olha lá. Ó o Cardinal Tauri ali. Gritar pra ele aqui. Tem que morder. Fica me olhando aí. Beleza, né? Pelo que parece, eles não estão querendo nada com nada aqui. Acho que eles têm aquela outra carcaça que tinha atrás da árvore. Eles não vão querer me pegar agora. Mas bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E também, principalmente, deixe o seu likezão pra ajudar o canal crescer. Ainda mais, me siga nas redes sociais. Facebook e Instagram que estão aí na descrição. Até mais e tchau! Fui!